Começo o Tempo Quente de hoje já trazendo informações sobre alguns crimes brutais, para não falar outra coisa. Pelo menos sete vítimas de estupros aqui na cidade de Londrina reconheceram um cara preso ontem à tarde pela polícia militar na zona norte de Londrina. Era um caso que já vinha repercutindo há muito tempo, há pelo menos duas semanas, nós estávamos recebendo informações, denúncias pelo WhatsApp, procuramos a polícia militar, a polícia civil, o pessoal estava investigando, falou, vamos segurar um pouquinho que a gente vai dar o bote. Até para não fazer aquele alarde, não aterrorizar mais a população ainda, embora a população já estava aterrorizada, principalmente na zona oeste. Só que ontem à tarde, policiais militares do 5º Batalhão conseguiram prender o acusado. Ele foi apresentado à imprensa agora pela manhã. Eu quero que você aí de casa preste muita atenção nessa matéria, principalmente você que foi vítima de estupro nos últimos dias e que sequer fizeram o boletim de ocorrência, até por vergonha das pessoas e da família. Presta atenção nessa matéria e depois você vai no meu Facebook, no Facebook da TV Tarobá. Facebook, que está ao vivo também e deixa o seu recado lá. Na sua opinião, o que é que passa pela cabeça de um cara desse? Como que você define um cara desse que comete estupros? Em pessoas, por exemplo, em uma das vítimas, uma senhora de 62 anos de idade, uma idosa, poderia ser mãe dele e ele a violentou, sem contar as outras vítimas. Então, entra no Facebook da TV Tarobá, está ao vivo, deixa o seu recado. Como que você define um cara como esse? Presta atenção nessa matéria. A mulher tem medo de se identificar, mas contou como foi violentada pelo homem que ficou conhecido como o maníaco da bispreta, uma desconhecida que ajudou a se livrar da agressão. Eu fui tentar correr, eu caí, ele me levantou pelos cabelos, me colocou numa entrada de um sobrado, e a minha sorte foi uma mulher que saiu para fora e me socorreu na hora, e ele viu a mulher, ele me largou e foi embora. Essa era a moto que ele usava para chegar às vítimas que estuprava, a maioria na Zona Oeste. E foi por causa dela também que ele foi identificado, localizado e preso. Mostra onde você escondeu a chave da bis, hein? E aí, essa é a chave da bis. Onde que está a bis? Ali, ó. Por que você deixou a moto aqui em cima, mano? Porque a moto é bambu, deve documento, é o único meio meio de trabalho. Mas você sabia alguma situação da moto que você escondeu ou não? Não, escondi para não perder a moto, para o trabalho, desde os 14 anos. Essa é a moto sua? Da minha sogra. Mas quem usa para trabalhar o senhor? É o paciente que... Esse foi o momento em que Rodrigues Marques Rodrigues foi detido. Policiais militares fizeram diligências para evitar outros casos de violência e encontraram a casa em que ele morava pela placa da moto que usava nos ataques. O soldado Edirleio, o soldado Rodrigues e até mesmo a soldada Aline, quando ficou sabendo que um suposto autor havia sido identificado, eles vieram, foram realizaram diligências e localizaram a residência desse suspeito. Os policiais foram até lá após receberem imagens, após receberem características, denúncias das próprias vítimas que estavam em contato com eles. Foram até a residência dos familiares desse homem, desse suspeito, e lá conversaram com a família. Não o localizaram lá e nem mesmo o abis, que era crucial para identificar esse homem. Eles saíram do local, continuaram em diligências, em patrulhamento e não se conformaram. Retornaram para o local e lá finalmente flagraram esse homem suspeito saindo dessa residência e em conversa com ele fizeram ele levar até o ponto onde estaria essa motocicleta. Após a prisão, ele foi levado à delegacia. Várias vítimas da violência sexual apareceram, fizeram o reconhecimento do homem que agia nas primeiras horas da manhã, procurava mulheres sozinhas e em locais desertos. Reconheci ele, 100% que é ele. A polícia civil apresentou o preso e não tem dúvidas de que ele é o estuprador da bispreta. Os delegados souberam dos casos pelas redes sociais. As vítimas se uniram em um grupo e começaram a trocar informações, o que chegou ao conhecimento do delegado. Como os boletins de ocorrência foram lavrados em várias delegacias, as informações foram reunidas e a investigação iniciada. Uma das vítimas foi quem passou a placa da moto. Todas as provas foram colhidas e a ajuda das vítimas foi essencial para o desfecho do caso. A prisão desse indivíduo se deve exclusivamente à coragem e à determinação das mulheres vítimas. Quem é vítima de um crime sexual geralmente se sente vergonhada e de uma acanhada procurar ajuda e procurar a delegacia. E quando fazem, procuram o mais próximo da sua residência e não na delegacia da mulher, que era o local correto. Segundo as investigações, Rodrigo Marques estava mais violento. O número de ataques aumentou nos últimos dias. E só nesta quinta-feira, dia em que foi preso, ele teria cometido duas tentativas de estupro. Como é que você escolheu as vítimas? Por que agora você não quer falar? Até agora, oito vítimas procuraram a polícia civil e reconheceram o estuprador. Elas têm entre 18 e 62 anos. A maioria dos casos ocorreram quando elas estavam na rua, esperando em pontos de ônibus, por exemplo. Mas uma das vítimas foi violentada quando estava dentro de casa. Para a polícia civil, o número de casos pode ser bem maior. E por isso, eles fazem o pedido. Quem foi vítima do maníaco da moto bis preta deve procurar a delegacia da mulher. Não é preciso ter vergonha e nem se sentir intimidada. Olha, apesar de toda essa dificuldade, elas foram extremamente corajosas, determinadas, porque elas tiveram a coragem, a ousadia de denunciar, inclusive nas redes sociais. Não, não tem que ter vergonha, porque é muito importante para que isso não ocorra mais, né? E que a gente consiga apurar o número exato de pessoas, de mulheres, que foram vítimas desse indivíduo. Não foi só eu, né? Foi várias e muitos irão ainda. Se não tiver vítima, é como que ele vai ficar por isso aqui. As vítimas que chegaram até a delegacia narraram para a gente que jamais esquecerão o rosto daquele indivíduo. Imagine agora, nos próximos dias, quantas pessoas mais irão se apresentar para reclamar e exigir a providências que esse suspeito venha a responder por seus crimes. E ainda mais pessoas. A gente sabe que é natural de vítimas, principalmente de estupros, mulheres que com medo de uma represália da família, uma vergonha social, acabam não realizando o BO. E é esse o momento das pessoas criarem coragem para retirar esse tipo de pessoa que possui certa patologia psicológica, sair, retirá-la das ruas, para a gente poder garantir o sossego e a ordem social naquele bairro, pois as mulheres já estavam aterrorizadas. Para o juiz definir uma prisão preventiva, ele tem que ter provas robustas deste fato. É inegável que ele vai permanecer preso e vai pegar muito tempo de cadeia pelos crimes que ele cometeu. E tomara, tomara. Os delegados Edgar Soriani e a doutora Giane estavam colhendo esses dados, colhendo essas informações e já tinham detalhes, assim, muito importantes para se conseguir decretar a prisão desse cidadão. Só que ontem mesmo, durante a tarde, os policiais militares, diga-se de passagem, num brilhante trabalho, foram atrás e conseguiram localizar esse rapaz. O Edirley, esqueci o nome dos outros policiais, né? A Aline e outro parceiro lá, que é Rodrigues, acho que é Rafael Rodrigues, não tenho certeza certinho, né? O outro parceiro que estavam lá. Eu tenho outro ali que não era o Rafael Rodrigues, que eu conheço, né? O Soldado Rodrigues, né? O Soldado Rodrigues, o Edirley e também a Aline. E foram para cima e conseguiram localizar, então, esse homem. De pronto, na hora, ele deu um migué, tentou disfarçar a ação, só que não teve conversa, não. Logo na sequência, já descobriram que era ele. Eu coloquei ontem, em primeira mão, a informação do Brasil Urgente, e pedi para que as vítimas fossem à delegacia. Quando terminou o Brasil Urgente, sete horas, cinco para sete, já estava recebendo informações de que as vítimas já estavam todas deslocando para a delegacia. Foram para a delegacia, fizeram reconhecimento, e pelo menos oito vítimas reconheceram esse cara. A polícia acredita que agora outras pessoas, que de repente não tiveram coragem antes, até porque ele estava solto, que foram, de repente, vítimas desse rapaz, hein? Vão aparecer na delegacia para reconhecê-lo. E olha, esse cara, a salvação dele é a cadeia. E um local ainda, que ele vai ter que ir para um local lá, separado dos outros presos, porque é o tipo de crime que nem o outro, nem o bandido, nem o criminoso, perdoa. Agora, é difícil entender a mentalidade de um rapaz, que até então era uma pessoa que não tinha antecedentes criminais, pelo que foi levantado. Era um cara que era casado, tem uma filhinha de três, quatro anos, vivia com a mais naturalidade possível, cometia os estupros na manhãzinha, por volta de seis, seis e meia da manhã, ia para o local do trabalho e trabalhava tranquilamente. Você imagina só, até para os funcionários, os amigos de trabalho, parceiros de trabalho, tomarem conhecimento de que aquele cara que ia lá todo dia, era um estuprador que vinha fazendo inúmeras vítimas na cidade. Tem uma dessas vítimas, que eu não vou nem falar a região, não vou nem falar a região, que segundo o que a polícia levantou, ele foi tão brutal, tão monstro, que ele chegou a introduzir uma cenoura nas partes íntimas da mulher, de uma idosa. Ou seja, o que ele fazia não era para matar a vontade dele de ter relação, não. Ele fazia por maldade, porque você estuprar uma pessoa já é, para mim, o crime mais idioma do que possa existir. E aí fazer isso ainda na sequência, na brutalidade, na maldade mesmo, olha, eu tenho dó da filha, da esposa, agora, desse tipo de gente, eu não tenho dó, cara. Não dá para ter dó, não dá para ter piedade. Você sabe por quê? Porque uma dessas vítimas poderia ser a minha mãe, poderia ser a tua mãe. E só quem foi vítima desse cara sabe o que elas passaram na mão desse homem. Gostaria de falar muito mais aqui, mas eu não posso. Eu não posso falar o que o meu coração manda, o que a minha cabeça está pensando agora. Eu não posso. Mas que dá vontade de falar, dá.